Muito provavelmente não, porque o parcelamento só vai fazer aumentar mais a dívida. Talvez o mais inteligente seja você parar de pagar esse cartão e, enquanto isso, você juntar o dinheiro, se reeducar financeiramente, começar a assistir as minhas aulas e colocar ela em prática, entender por que você chegou nessa situação de usar uma coisa que você não teria dinheiro para pagar, independente se você vai me falar que, ah, é porque aconteceu tal coisa e eu tive que usar o dinheiro. Se você está usando o cartão sem ter uma reserva, você está num padrão de endividamento, por mais que você estava pagando a fatura em dia. A primeira eventualidade que aconteceu, você não conseguiu pagar. Então, talvez o melhor lugar por seu nome seja no SPC Serasa, porque aí você não vai mais ter crédito para se lambuzar financeiramente. Então, é um pouco dura essa minha postura, normalmente, de falar assim, deixa seu nome sujar, mas é a melhor coisa que você vai fazer para você, porque aí você não vai ter mais crédito disponível para cometer irresponsabilidade, porque você não ter dinheiro para pagar no cartão é, de certa forma, uma irresponsabilidade. Por mais que você tenha justificativas, às vezes passou por problemas de saúde, divórcio, ok, eu compreendo, entendo você, entendo que você deu o melhor que você tinha, mas, de fato, isso demonstra que você ainda não tem as competências e habilidades para lidar com crédito. E está tudo bem, a maior parte dos brasileiros não tem, aí tem que vir aqui, assistir aula, fazer um curso de finanças, para que dinheiro não seja mais um problema, e sim uma solução.